Graças a Deus, voltei pro meu celular E Estava até agora lá embaixo conversando Eu, Rafa Até agora conversando Março, sabador Tudo perfeito Na verdade já é domingou, né? Porque já passou de meia-noite Sem hora pra acordar, então tá tudo maravilhoso Deitada Pronta pra dormir Então já vou me despedir de vocês Aí Pera Foi Agora sim, uma boa noite pra vocês Amo vocês demais, obrigada por tudo sempre Daqui a pouco eu tô aqui de volta, se Deus quiser Um beijo, tchau